Vamos falar quem faz aniversário hoje? Pois é, olha, hoje, eu não tenho certeza se é hoje, mas há anos que eu falo hoje, esse aniversário, e ele nunca reclamou. O Almir Guineto, aliás, onde anda o Almir Guineto, né, o cantor? Ele nunca reclamou, ele não apareceu. Então, eu acho que é onde eu, exatamente. Por onde anda o Almir Guineto? Podia vir pra cá, dar uma entrevista pra gente, a gente adorar receber aqui. Exatamente, né, querido Almir Guineto. Parabéns! Hoje também é Silvete Montilla, essa, eu falo estrela do outro sexo, essa maravilhosa, uma das maiores, eu acho que é a maior artista da noite de São Paulo e do Brasil, né, porque vem gente de todo o Brasil aqui pra ver o show dela e fica encantado. Então, Silvete, maravilhosa, parabéns, eu não sei se foi ontem também, o dela é hoje, também sempre falei, ela nunca reclamou. E é minha amiga querida, então... Acho que você tá certo. Acho que eu tô certo. Lúcia Veríssimo, também minha amiga querida, também tá aniversariando hoje, grande atriz aí, mulher linda, né, um grande beijo pra ela. E o netinho de Paula também, né, o cantor, animador, político, né, um grande beijo aí pra ele, tá bom? Parabéns! Você vai começar falando desse assunto de conto de fadas? Pois é, eu tô apaixonado. Acho que quem não, olha, homem, mulher, todo mundo fica encantado com essa história, né? Não dá pra não ficar. A estrela ruiva, que já é ruiva, linda, Marina Rui Barbosa, né, que já namorou o colega Cleber Toledo, que é um lindo, já namorou o empresário Caio Nabuco, que é um lindão. Agora foi pedido em casamento pelo atual namorado, o piloto Xandinho Negrão, que é um gato lindo, né? Nossa, bonita. Durante viagem juntos à Tailândia, né, ela própria postou uma foto na sua rede social, né, com o pedido. Então, você quer casar comigo? Escrito na areia de uma praia paradisíaca, em inglês, lá na Tailândia, né? E com a legenda, eu disse sim. Claro, né, que ela não é bobinha nem nada. Ao lado de um coração e um anel. Aliás, no pedido, ele deu a ela um anel de diamante, olha. E eles se conheceram através de amigos comuns em Fernando de Noronha, vocês lembram? Em dezembro. Conheceram o paraíso, foi pedido em casamento em outro paraíso. E assim a vida tá boa, né? Exatamente, né? Eu acho. Logo depois, ele se declarou a ela no programa do Fausto Silva, né, e começaram a namorar. Ele é um piloto de 30 anos, filho do ex-piloto e empresário Xande Negrão, né? O que a gente pode dizer? Felicidades, esse casal de conto de fadas. Começou com o pé direito, coisa linda. Que dure, né? Que dure. Porque às vezes a gente comemora tanto, né? Uma união, uma relação, mas daqui a pouco... Agora me conta uma coisa. É verdade que os pais dela sabiam? Pois é, achei tão bonitinho também. Olha que babado. Os pais da Marina Rui Barbosa, ao contrário das outras pessoas que foram pegas de surpresa com o noivado da atriz, já sabiam de tudo, claro. E aprovaram o relacionamento antes de partir em viagem romântica com Marina. O noivo Xande pediu a mão da amada, que ganhou, como já acabei de contar, uma aliança cravejada de diamantes, né? Então, bacana, bacana, né? Sucesso aí pra eles. Sejam muito felizes e façam a felicidade dessa família toda, né? Esse aqui também deve estar feliz, né? Casou o rei. Daqui a pouco eu vou falar o casamento do rei pra você, tá bom? Tá bom, daqui a pouquinho eu volto com o leãozinho. Quero saber. Tem mais assunto de casamento logo mais. Quero saber, casamento do rei, como é que foi, com quem, conta tudo. Antes de falar do casamento do rei, você precisa contar uma coisa que aconteceu ontem na Fórmula 1, que foi muito engraçada. Acho que deixaram o microfone aberto, porque os tempos de Bonnie vão longe lá na Globo. E deixaram o microfone aberto durante a transmissão da Fórmula 1 e a repórter Mariana Becker, de repente, soltou essa aqui. Vazou o som. Ela falou assim, ô gente, dá um tempo aí que eu vou fazer um xixi e já volto. Essa bonitinha. Você tá brincando. Humano, humano, né? Normal, né? Todo mundo faz xixi, né? Nas melhores emissoras. Tadinha, só que ela anunciou na Globo, que ela ia fazer. Bom, né? Ai, que barato. Mas acontece. Semana passada, vaza o áudio nosso aqui na URB também, que ficou engraçado. Ficou bom, né? Isso acontece em todas as emissoras. Em todas as famílias. E olha só, bom, vale registrar esse casamento. O senhor Edson Arantes do Nascimento, o nosso Rei Pelé, aos 75 anos, se casou, né? No sábado, pela terceira vez, lá no Guarujá, com a Márcia Sibeli Aok. Uma moça bonita, né? Elegante. Tá aí, ó. Só me resta desejar também felicidade a esse novo casal. Muita gente botou nas redes sociais, ah, esse homem horroroso, que não sei o quê, que nunca reconheceu a filha. Aí, como ele fala, né? Quem não erra nessa vida? Parece que ele falou até na hora do casamento, ele falou isso. Quem não erra na vida, quem não comete falhas e tal. Ah, não dá pra gente julgar as lições de cada um, né? Exatamente. Mas, parece que tá feliz com essa bonitona aí, né? Ela é bem bonita. Então, tá aí. Sucesso pro Rei Pelé. Sucesso, parabéns a cada um. Que seja feliz. E a mansão da Sabrina Sá. E nos deu muitas alegrias também. Você viu? Hum, a Sabrina Sá comprou uma cobertura de 619 metros quadrados. A da Adriane Galisteu, eu sei que é maior ainda. Tem 700. Porque uma vez eu fui lá. Agora, 619 metros quadrados. É muito metro quadrado, gente. Foi metro quadrado nisso. E olha, com vista aqui pras antenas da Paulista, piscina e até um camarim. Camarim particular, é. A namorada de Duda Nagli disse que nem foi conhecer o imóvel ainda, mas que seus irmãos foram lá, contaram tudo direitinho, detalhes pra ela e ela fechou o negócio na hora. O imóvel que está avaliado em 12 milhões de reais e é o local que a apresentadora pretende morar com Duda no fim do ano, agora sim, que eles se casarem, né? Então, que sejam bem felizes. Ela disse que só muda pra lá depois de casar. Então, sucesso pra ela, né? Que eles vão casar esse ano ainda? Vão casar, acho que é até o fim do ano, né? Olha! Bacana, bacana. Um grande beijo aí pros dois. Parabéns pela aquisição. Que sejam bem felizes. Espero que me convidem pra esse casamento. E pronto. É porque a gente tá numa torcida aqui, né? É, nossa, faz tempo, né? E olha, o humorista negou a Zara aí com a namorada, né? A Andréia, que acaba de se separar mais uma vez do Carlos Alberto de Nóbrega, foi a um programa, como eu tinha antecipado pra vocês, foi a um programa sobre casamentos lá na Record e acusou o ex-marido de tê-la ameaçada no momento da relação deles. Segundo a loira, a relação de 22 anos dele sempre foi um vendaval pela personalidade difícil dele. E ele se defendeu, um jornal aqui de São Paulo, diz que aquilo de ameaça nunca aconteceu e que ele já está velho pra essas situações. Pronto. E encerrou o assunto, né? Pegou muito mal pra ela, né? Porque, quer dizer, primeiro que todo mundo conhece o Carlos Alberto há muitos anos, todo mundo sabe do jeito do Carlos Alberto, da delicadeza que ele tem com todo mundo. Quer dizer, aí ela vai pra um programa, né? Que fala sobre casais pra falar mal dele, depois que separou, pegou mal, ficou mal pra ela, eu acho. Tem a impressão de que ele tá querendo ficar quieto, sossegado, tranquilo. Isso, é. E não tão deixando? Gente, ele tá com 80 anos, né? Pelo amor de Deus. E as pessoas ficam, né? Aí ela tá querendo outras coisas, né? Então, fica chato. Bom. Ai, 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 ai. Agora, esse casamento eu fiquei triste. Eu nem fui convidado pra esse casamento. Aliás, todo mundo foi convidado pra esse casamento, menos eu. Eu podia até não torcer, mas eu sempre torci pra esse casamento dar certo. Casamento da Vanessa e do Marcos Boaz, porque eu gosto muito da Vanessa. Conheço ela desde pequenininha e tenho o maior carinho por ela. Parece que o casamento de nove anos de Vanessa Camargo com o empresário Marcos Boaz está atravessando uma crise. Você pode dizer que não deu certo, porque, né, durante nove anos deu. O desentendimento teria começado por conta de divergências na carreira da cantora, que acabou interferindo no relacionamento do casal. Pessoas próximas dizem que o Marcos chegou a dormir fora de casa e pensou em pedir a separação. Os dois são pais do José Marcos, de quatro aninhos, e do João Francisco, de dois. E aí que dói mais, né? A assessoria da cantora nega, claro, a crise e diz que está tudo bem com os dois. Tomara, tomara que a assessoria que seja certa, né? Mas é preocupante, né? Porque dois pequenininhos lindos de quatro, dois anos, né? A gente só isso muito pra que dê certo, né? Agora falando em crise, né? É, parece que aí não tem crise, né? Parece que é uma coisa meio aceita, assim. Não sei, não entendo bem essa relação. A Dinê disse que tudo aquilo que a gente viu não era aquilo, entendeu? O humorista Marcelo Dinê garantiu aos amigos mais íntimos que não ficou com a estilista Lara Vaz, com quem ele foi fotografado trocando carinhos. Olha aí, a gente tem as fotos, né? Diz que não teve beijos, só abraços. Não sei se isso faz diferença. E que aquilo que se viu não foi o que se pensou. E quem for esposa, né? Que se convença dessa história aí, mas as imagens são muito, né? Não tinha falado que era mais que uma, até na mesma noite? É, porque ele... Não, essa daí... Ela de foto mesmo só tem uma. É, essa daí virou de costas e ele pegou beijão na boca uma fã. Segundo consta, mas não, aí não tem foto, então... Entendeu? A foto só tem dessa. E... Que coisa essa história, né, gente? Ela falou que não tem nada a ver, que ela veio de Goiânia pra trabalhar, que ela cruzou com ele, que eles se encontraram, que foi legal, mas que não teve beijo também. De onde eles se conhecem, será? Então, que se conheceram ali, eu tenho impressão, entendeu? Eu tenho impressão que foi uma noite animada dele, entendeu? Eu tenho impressão que a... Uma noite muito louca. É, a calabresa já tá... Nem pensa em cortar a calabresa, né? Porque ela já... Ela já tá acostumada com isso. Será que tem entendimento entre eles? Eu tenho impressão que... Ah, ele é meio doidão. Porque ela não falou nada. Nada, não se pronunciou a respeito. Deixou em branca as nuvens, não falou nada até agora. É, esquisito, né? É, de repente ela pensa ou acha que não deve falar, que enfim... É, e esse marido é ciumento, ó. A gente respeita. Fãs... É, a gente respeita. Fãs acusam o Lucas Lima, né? A família Lima. Uma nova polêmica envolvendo o Sandy. Tá causando transtorno nos bastidores, nos shows da cantora. Vários fãs estão revoltados com o tratamento recebido pelo marido da cantora. Claro que ela tem milhares de homens fãs, né? E o Lucas Lima, que estaria impedindo aí os homens de entrarem no camarim pra tirar foto com sua mulher. Isso acabou gerando aí uma confusão no show de Goiânia no último dia 23. Um fã relatou. O marido dela proibiu que os homens entrassem no camarim. E o meu namorado foi barrado na porta. Foi uma fã que falou. Eu tive que entrar sozinha. O marido dela vigia tudo. Os fãs de Sandy fizeram um protesto contra os critérios usados pelos fã-clubes para escolher quem vai tirar foto com a cantora no camarim. Eu tenho um trauma, um negócio de camarim com a Sandy, porque eu fui apresentá-la num show aqui na Zona Norte. Já tinham 10 mil pessoas pra ver. E eu fui apresentar. Fui convidado pelo empresário pra apresentá-la no show. E fui pra abrir o show e me puseram num camarim. E daí a pouco... Aliás, tive um problema com o camarim agora de novo. Semana passada. Parecido com esse? Parecido com esse. Aí me tiraram do camarim, mas eu vi quando ela pediu pra mãe. E aí a mãe pediu pro segurança pra me tirarem do camarim. E só que não tinha outro. E eu tive que me trocar. Porque eu tava ganhando pra fazer aquilo. Eu tive que me trocar no corredor. Porque a Sandy não queria que eu ficasse no mesmo camarim. Só que tinha banheiro no camarim. Quer dizer, eu podia me trocar aqui e ela precisa trocar lá dentro no banheiro e tal. Mas enfim, ela não quis e eu saí e tal. Então eu tenho um pouco de trauma já. Eu tenho a impressão que ela que deve exigir essas coisas. E aí, coitado do Lucas Lima, de repente, tá levando a fama. Ela vai ver que ela fala, eu não quero homem aqui e tal. É, não sei disso. Pode ser também. Difícil, então. É, mas aí no caso, deixar o namorado lá de fora, né? Pois é, a moça tava com o namorado. O que o namorado podia fazer com ela, né? Quem tinha que estar inseguro era a própria moça. A moça, né? Que ele era fã da... Se tivesse que ter alguém inseguro na história, seria a moça que tava querendo entrar com o namorado. Complicado, né? Mas enfim, cada casal, cada casal, né? E olha, meu amigo Rodrigo Pavanello, que eu conheço desde pequenininho e que fez parte do Grupo Dominó, e é lá nessa época do Grupo Dominó que aconteceu isso. Rodrigo Pavanello descobriu agora, apenas agora, que é pai de uma jovem de 21 anos, chamada Bianca Ferreira Rodrigues, essa lindinha aí. Ela me procurou, ele disse, nós marcamos um encontro e fizemos o teste de DNA, que deu positivo. Mas quando a vi, eu já sabia que era mesmo minha filha. Bianca é minha cara quando eu era novo. Olha que legal! Disse, né? A jovem é fruto de um relacionamento adolescente do ator. Ele diz assim, eu ainda estava no Grupo Dominó quando me envolvi com a mãe dela, que era uma fã. Tivemos um namorinho rápido, depois, é, nem tão rápido, deu tempo de fazer uma filhinha, né? Ah, mas isso se faz numa noite, né? É, numa noite só, às vezes, né? Depois eu fui morar na Europa e ela nunca me contou sobre a gravidez. Olha, eu nem sabia disso até hoje. Não sabia, nem desconfiava. De acordo com o Pavanello, Bianca sempre soube de quem era a filha, mas nunca o procurou, porque a mãe não deixava até a filha completar 18 anos. Eu fiquei um pouco anestesiado no começo. Agora a gente está construindo essa relação bonita de pai e filha. Ela tem uma alma incrível. Estamos resgatando aí esse tempo perdido. Foi um presente de Deus que vai me trazer muita coisa boa. Estou apaixonado. Revelou o Rodrigo. Foi bonita! Que bacana! É, eu conheço o Rodrigo desde menininho, né? E acompanhei a carreira dele toda, tal. Ficou emocionado. Nós viajamos juntos, fizemos eventos juntos, né? É um querido mesmo, então... Eu tenho muita dó dessa mãe não ter deixado eles se encontrarem antes. Ele perdeu uma fase tão importante na vida dela, né? Pouco egoísta, assim, né? Mas... Saber quais são os motivos dela, é claro, né? É, às vezes é uma questão de orgulho. Mas eu fico com dó porque ele aceitou tão bem a história, que dá muita pena dele não ter vivido toda a infância, adolescência da moça, né? Você vê que é engraçado, porque às vezes a moça, por orgulho, né? Quer dizer, acaba prejudicando uma terceira pessoa, que é a filha, né? Aí, por isso, pensem bem isso, né? Porque é um direito do pai saber que é pai, né? Independente dele querer casar com a mãe ou não, né? Podia ter ajudado, né? É. Com uma forma bonita como ele recebeu a história hoje. Exatamente. Provavelmente ele teria recebido bem também há um tempo atrás. Bem naquela época, exatamente. Não sei, não dá pra saber. É. Mas eu fico com dó mesmo assim. Mesmo assim, dá pena. Mas que bom, né? Que tudo deu certo, eles estão felizes. Ele deve estar com 39, né? Ele, acho que ele tinha 18 anos. É, era moçinha. É, bem novinho, moleque, né? E a moça também, provavelmente a mãe da menina, né? Exatamente. É isso aí. E o que mais você vai falar, hein? Bom, olha, motorista, né? Super... Cadê? Onde está? Vai falar do Fábio Porchat? É, aliás, humorista super exposto. Eu falei motorista. Humorista super exposto. O Fábio Porchat. Não, a Record, eu falei, né? Isso, a relação dele com a Record. A Record está começando bem, mas vamos ver. Parece que já começou a ter problemas. Porque a Record está achando que, e toda a equipe dele e tal, que ele está muito exposto na mídia, agora com o lançamento do filme, né? Do Porta dos Fundos e tudo. E que isso pode prejudicar o lançamento, o mês que vem, do talk show dele lá na Record, né? Isso pode queimar o programa e tal. E aí já está começando a dar uns conflitos entre ele, que é que ele fique quieto, escondido, mas ele tem outros compromissos, né? Nas outras mídias e tal. Então, parece que está dando aí um choque aí entre a Record e ele. Daqui a pouco eu vou contar também que um apresentador está doente, mas ninguém fala sobre isso. Estou abafando o caso. Já, já eu falo. Olha, quero saber quem é. Fiquei curiosa também. E tomara que ele melhore, né? Daqui a pouquinho eu vou falar com o Leãozinho, então. Quero saber tudo isso. Leãozinho, que apresentador é esse que está no Dói? Pois é, eu queria falar de dois apresentadores. Começar falando do Geraldo Luiz, né? Que parece que está passando por sérios problemas de saúde, por causa do diabetes. Verdade, né? Por causa das decorrentes do diabetes. E ele acabou não indo gravar em Recife. Ele tinha que gravar umas matérias lá em Recife, umas reportagens. E acabou não indo. E foi substituído pela Merier, que é uma repórter do programa, porque ele não pôde de jeito nenhum. Então, aí as nossas orações, aí a nossa torcida aí pelo Geraldo Luiz. E também o Paulo Henrique Amorim, o grande Paulo Henrique Amorim, que na minha opinião é a marca do Domingo Espetacular da Record. Mas parece que em agosto agora, ou no máximo começo de setembro, deverá ser substituído. A Record já vem ameaçando isso, faz tempo, né? Tirar o Paulo Henrique Amorim do programa. Ele teve uns processos, alguns problemas aí com a justiça. Mas parece que o problema com a Record é porque ele está mais velho e a Record quer renovar, quer botar gente mais jovem e tal. Parece que é por aí. Então, quer tirar o Paulo Henrique Amorim. Tomara que alguém lá na direção da Record tenha o bom senso de mantê-lo, porque eu acho que ele é a cara do programa, né? É, ele está desde o começo, né? Eu acho que é a grande marca do programa, exatamente. Nem sei quantos anos são, mas... E tem uma marca muito forte, né? Com o apresentador, um tom de voz, né? Então, acho, não sei, triste que se tirem ele. Deixa eu falar rapidinho, então, da ropa de hoje, aí você já conta mais. A calça da Kala, o telefone é o 3205-1703, a blusa da Handbook, 3034-4669 e o colar da Rincavesc, 3791-0180. O que mais você conta? E olha, eu queria contar também que a malhação está terminando, né? Para sempre? Não, essa temporada aí, o seu lugar no mundo, né? Ela termina agora no finalzinho desse mês, aí vai ser, vai ter a Olimpíada, né? E aí, logo em seguida, então, vem a nova, dia 22 de agosto, estreia a nova fase, que é Pro Dia Nascer Feliz, com a Débora Seco, que eu falei, aquele pessoal todo, né? Marcos Pasquinha e tal. E Pedro, o Pedro Novaes, o filho da Letícia Spinner e do Marcelo Novaes, estreando como ator aí. Que legal! Filho de peixe! Tá bom! Amanhã a gente volta, fiquem com Deus, gente, até amanhã! Desde idade já! Tá bom! Confira a previsão dos signos no Mulheres, hoje, 2 da tarde. Assista agora, Você Bonita, e logo após, Mulheres. Você falou que ia dormir, saiu tudo bem, exatamente, meu Deus! Tá me arrumando, fechado e tudo certo, com a rapa pra sair. Tô chegando, tô passando aí, Leite! Tô chegando, tô passando aí, Leite!